E aí fui lá e falei, cara, por que ninguém nunca prestou atenção nisso? Descobri a fórmula mágica para o sucesso para ter resultado. Minha história eu acho que foge um pouco do padrão ali, quando a gente fala de mercado financeiro. Ela é até um pouco longa, mas a gente vai tentar botar os principais pontos, porque eu comecei quando eu tinha 15 anos de idade dentro do mercado, então eu nunca tive nenhuma outra profissão. E quando a gente está ali na casa dos 15 anos, começando a chegar perto dos 18, onde todo mundo fala negócio de maioridade, eu corri para a internet e eu até então não fazia nada, e via já alguns amigos começando a ganhar o dinheirinho deles ali, ou com o pai, ou sempre fazendo as coisas dele. E falei, cara, vou pesquisar um negócio na internet aqui, como ganhar dinheiro rápido, sem sair de casa e de maneira fácil. Então assim, eu lembro, porque não foi uma coisa assim, não, é como ganhar dinheiro sem sair de casa e fácil. E aí assim, de cara, a primeira coisa que apareceu foi day trade? Como é que foi isso aí? Não, na época, não sei se você deve lembrar disso, mas tinha muita mala direta, né? Assim, para quem está escutando aí e não lembra, assim, você recebia mil correspondências na sua casa, mil etiquetas e mil envelopes. Então você ficava dobrando carta, pegava, colocava no envelope, colocava lá, e depois você voltava para o correio de novo, para despachar isso aí. Então assim, apareceu isso, porque você podia fazer de casa, só que dava, sei lá, 20 reais por semana, para você dobrar uma tonelada de cartas. Então eu falei, não, cara, isso não vai dar certo. Depois apareceu... Ou seja, cumpria dois dos requisitos, né? Trabalhar de casa, né? Mas o ganhar muito dinheiro, não. Não, ainda não tinha, não tinha. Foi até engraçado, porque eu até tentei ser um empreendedor nessa área, porque... E aí, seis, a gente já vê um pouquinho da pessoa mesmo, porque eu virei até para a funcionária lá de casa, e falei, você não quer ganhar mais 10 reais por semana? O que eu tenho que fazer? Eu falei, ó, você leva essas cartas para casa, dobra e me devolve toda sexta. Olha lá, só isso? Eu falei, é, só isso. Só que eu ganhava 20, né? 20, 25. Então assim, eu consegui expandir. Aí eu cheguei no porteiro do prédio, falei, você quer ganhar mais 10 reais? Não, você não aceita? Ele, como? Eu falei, ó, só você dobrar isso e me devolver. Ou seja, você já estava empreendendo. Mas é o meu negocinho. Eu falei, assim, há níveis onde eu queria chegar, jamais daria certo. Depois vem marketing multinível, mas assim, sempre fui um péssimo vendedor, né? Assim, lidar com pessoas para tentar fazê-las comprar algo. Sempre foi uma dificuldade muito grande. E aí, continuando essa busca ali, um dia me apareceu algo assim, ó, faça 300% ao mês. E eu falei, opa, peraí, que agora ficou bom, porque acho que todo mundo já fez isso um dia, né? Corri para a planilha do Excel, coloquei lá, se eu começar com 100, vou fazer 300, no final do mês eu tenho 400, 400, 1.200, aí total 1.600, e na hora que você puxa a planilha, né? No final do ano, você fala, meu Deus. Achei o pote de ouro no final do arco-íris. Exatamente. Eu me aposento, eu aposento minha família, acabou, ninguém vai precisar fazer mais nada. E aí fui, entrei, né? Não tinha ideia, assim, do que eu estava fazendo, eu sempre falo isso, porque abri um gráfico, né? Assim, não era mercado nacional, né? Porque já era mercado internacional. Então, assim, eu dei o meu primeiro passo pelo mercado de moedas, né? No Forex aí, no caso. A corretora até ficava na Estônia, né? Assim, eu lembro muito bem, porque quando eu fui fazer a remessa, o gerente do banco, na época, falou, Eduardo, você tem certeza? Assim, Estônia? Você não está confundindo, Estados Unidos? Eu falei, não, cara, Estônia, a corredora fica lá. Ele falou, cara, mas não é tão seguro assim, né? Vamos por partes. Falei, cara, vai, porque é 300% ao mês. Então, olha, se der certo, você volta aqui. Então, ele até brincou assim comigo. E aí, cheguei lá, fiz o depósito, consegui. Demorou cinco dias, né? Na época, o câmbio não era tão simples assim. Fazer as transações. Ainda mais para a Estônia, na época, para enviar os 100 primeiros dólares ali. Eu paguei quase 150 de taxa. Isso foi mais ou menos em que ano, Eduardo? Foi em 2022, 2012. Mais ou menos uns 2008, deve ter sido mais ou menos ali. Eu lembro porque foi logo quando abriu, né? Assim, para poder fazer esse tipo de investimento. Porque até então, o brasileiro não podia investir fora do Brasil, né? E eu fui pesquisar isso depois e descobri isso depois. Porque foi por coincidência. Estava lá, o brasileiro só pode investir fora do mercado nacional depois de 2006. Então, era ali 2008 para 2009, mais ou menos ali. Quando isso aí, quando eu fiz isso. Então, fui lá, consegui mandar. E na hora que eu mandei, tinha lá comprar e vender. Tinha uma moeda. Nunca tinha estudado absolutamente nada sobre mercado financeiro. Sobre um gráfico, sobre nada. E aí, falei, acho que eu vou apertar esse verde aqui. Porque eu estou vendo alguma coisa que está subindo. Vou comprar aqui, então. E eu lembro que passou um pouquinho. Passou a questão de 20 minutos, 20 e poucos minutos. Começou a piscar vermelho. A tela ali onde ficava o meu saldo começou a piscar vermelho. Em questão de 28, em 30 minutos arredondando ali, eu já não tinha mais nada. Tinha me sobrado tipo 3 dólares. Nossa, e aí? Como é que foi essa sensação? Então, aí que a gente vê um pouquinho como trader já não é um pouco normal. Eu sempre falo isso. Porque se trader fosse normal, o Eduardo passando por isso, por uma sensação dessa, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É sair correndo. Você fala, meu Deus, isso é furada. Isso não funciona. Não tem jeito. Eu vou embora. Porque me levaram todo o dinheiro. A corretora me roubou. E poderia falar ele coisas. Mas eu falei assim, cara, tinha dois botões. Tinha um comprar e um vender. Será que se eu tivesse apertado o outro, ao invés de ter perdido o 100, eu teria ganhado o 100? Porque depois eu lembro, quando eu fui ver, eu tinha comprado e o mercado caiu. Mas assim, foi ultra mega alavancado na época. Foi cheio de coisa errada. Foi vários erros do principiante. Falei, cara, então peraí. Eu só errei qual botão eu deveria apertar. Vou começar a partir de hoje a buscar conteúdo. Porque assim, eu não fiquei frustrado. Eu vi que dava. Lógico, você fica triste. No primeiro momento, você fala, meu Deus, eu perdi 98 dólares. Tanto é que eu tive que esconder um pouco do meu pai ali, porque ele me ajudou com esses primeiros 100 dólares. E no dia seguinte, ele já virou para mim e falou, e aí, como é que está? E aí, ganhou quanto? Não foi? Estamos nos 105 ali, caminhando bem. Vamos continuar. Mas mal sabia que tinha 3 dólares. Mas eu gostei tanto do que aconteceu e eu vi que era algo possível. E aí sim, comecei aquela busca. Eu acho que é o segundo passo que a grande maioria das pessoas dão. Acaba que a grande maioria das pessoas, elas ficam presas nesses dois passos. Conhecimento e tentar. Conhecimento e tentar. Quem começa tentando, acaba perdendo e vai buscar o conhecimento. Quem começa com o conhecimento, depois também acaba perdendo. E aí a gente começa naquele ciclo assim, que é o normal. Vai buscar curso. Vai buscar onde. Só que essa foi uma primeira dificuldade grande. Porque quando a gente volta em 2008, em 2006, ali nessas épocas, conseguir cursos era muito difícil. Então, assim, quase não existia. Porque, vamos falar, impossível. E quando se achava, era difícil, era muito caro. Era longe, era em São Paulo. Existiam já alguns treinamentos ali, mas era tudo muito caro. Passagem de avião não é igual a hoje, não tinha toda hora. Você fala, ah, vamos em busca. E aí eu lembro que eu fiz um primeiro curso, ali um pouco depois dessa primeira perda. O curso foi de final de semana. Eu sou de Belo Horizonte mesmo. E aí fiz aqui. E aí falei, ó, então vamos ver agora. E eu lembro que os primeiros setaps, aí você começa a aprender um pouco mais. O que eram aquelas barrinhas. Você pôs descobrir o que era um guendo. Preço de abertura. Preço de fechamento. Porque eu falo que as pessoas hoje têm uma facilidade, mas também é um pouco difícil. Porque, assim, hoje ter muito conhecimento é bom, mas conhecimento demais também. A probabilidade de ser um conhecimento ruim é muito grande. E a gente que está no mercado há mais tempo, vê a qualidade do tipo de conhecimento que está se propagando por aí. Então, assim, não sei qual época era o melhor. Se a minha, que eu não tinha, ou a de hoje, que tem muita coisa ruim. É, e esse muita coisa ruim que causa até um excesso, às vezes, o que a gente fala assim, uma obesidade mental. É tanta informação que as pessoas, elas acabam se confundindo. E acabam complicando, às vezes, o mercado mais do que o necessário, né? É, porque, às vezes, assim, quando você não tem conhecimento, qualquer pessoa que apareça, você dá uma credibilidade. Agora, quando tem muita, acaba que os valores que começam a entrar em jogo são os valores errados. Então, assim, não é de quem é a pessoa, é do que ela tem. Então, a gente vê muito marketing negro por aí, o cara num carrão, o cara numa casona. Ó, clica aqui, você vai ganhar uma fortuna com o meu conhecimento. Então, aí acaba sendo esse valor. Então, na época, quando não tinha, pô, quem a gente encontrava, a gente já valorizava aquela pessoa só dele estar ensinando. Porque já eram tão poucas pessoas querendo ensinar. E aí, consegui fazer esse primeiro treinamento ali, durou um final de semana. Aprendi, na época, um cruzamento de média móvel. Então, assim, hoje todo mundo sabe o quanto isso é furado, o quanto isso é difícil. E aí, fui lá e falei, cara, por que ninguém nunca prestou atenção nisso? Descobri a fórmula mágica para o sucesso, para ter resultado. Então, assim, tive que voltar no meu pai de novo, assim, com o rabo entre as pernas. Ó, sabe aqueles 100 dólares? Então, aconteceu isso. Nós vamos precisar do pouco a mais agora. Mas agora é no mercado nacional, não é lá fora mais. Só que, na época, eu lembro, precisavam de 12.500 reais para operar o menino. Então, assim, a margem era muito alta, não era qualquer coisa. Ele ficou meio assim, porque eu já tinha perdido uma vez. Mas eu falei, não, vamos tentar, então. E aí, você já falou, pá, espera aí que eu ganho mais uma chance. Tem que entrar mega concentrado. Vamos lá. E aquela coisa, não, então vamos focar aqui agora. E vai dar certo. Cruzou uma média com a outra, comprou e você começa a ver um pouquinho de resultado, né? Assim, o que eu perdi em 30 minutos. Agora já estava durando, porque tinha um dia que eu acertava, mas o dia que ficava muito lateralizado, você perdia um pouco mais. Tinha dias que não dava muito certo. Tinha dias que estava muito errado. E aí, isso aí acabou, assim, perdendo metade. Foi quando eu falei, pô, espera aí que tem alguma coisa que está errado. Mas já foi em umas três semanas. Então, eu falei, pô, teve uma evolução. Não, não dá para a gente falar que não teve. Porque 30 minutos para três semanas, assim, quase quatro, quase um mês para perder 50% do capital, está tendo uma evolução. Mas eu falei, eu tenho que parar, porque eu não estou vendo o resultado chegar. Eu sei que eu estou evoluindo, mas eu não estou vendo que o meu resultado está chegando. Então, deixa eu ver. Pera aí, se eu já busquei conhecimento uma vez e aconteceu isso, cara, eu vou correr um pouco mais atrás de conhecimento para ver se eu consigo. E aí, você começa aquela busca ali, né? Que todo mundo vai implacável por conhecimento. Só que você acaba entrando em muita coisa errada, né? Infelizmente, ali, a gente acaba descobrindo muita coisa errada na busca da facilidade. Na busca dos atalhos, a gente acaba descobrindo muita coisa errada. Então, ah, estava buscando conhecimento, tentando obter bons resultados ali. E, de repente, aparece um robô mágico, milagroso, de 100% ao mês. Você fala, meu Deus do céu. Pô, vou voltar para as contas de novo. Então, se eu depositar para o robô, 100 dólares, pagar o robô que é 50 dólares por mês a assinatura, isso vai me deixar tanto, em tanto tempo eu estou rico. E eu falei assim, é isso que eu preciso de novo. Aí, perdi um bom tempo, né? Assim, atrás de robôs milagrosos que não teriam o Osnum que operaria para mim sem eu ter que fazer nada. Aí, de ali, já foi seis meses de conhecimento porque também não existe. Pode existir vários outros robôs que te auxiliam, robô que te ajudam. Agora, que opera 100% sem você fazer nada, eu acho difícil. Ou se a pessoa tem, até pode ser que exista, mas se a pessoa tem, talvez ela não compartilharia tão barato. Então, assim, pô, Luana, eu tenho um robô que faz 10% ao mês. Então, assim, você quer comprar ele do Eduardo por 49 reais? Pô, peraí. Eu só ir no banco. Alguma coisa errada tem, né? Vai no banco, pega um milhão de reais, bota o meu robô para funcionar, faço 100 mil. Em 10 meses ali, eu viro para o banco, ó, vamos fazer uma proposta aqui para te pagar. Eu quero te pagar esse um milhão aí agora. Você fica 12 meses, depois você tem um milhão e fica com dinheiro só para você. E você pode ter certeza que depois disso você vai em dois, três amigos, mostra seu resultado. Cada um vai te dar mais um milhão. Em menos de dois anos, eu te garanto que você tem pelo menos uns 50 milhões de reais ali na sua mão. Se isso realmente tiver dando certo, você precisa ficar vendendo com 49, né? Aí depois vem indicador, né? Assim, aquele negócio de tentar comprar indicador, encontrar indicador de setinha, de sol e lua, indicador não sei o quê, que nas fotos da venda do indicador é maravilhoso, mas na hora que você pega, dá errado de novo. Aí você fala, meu Deus do céu. Aí depois você passa pela fase que eu também passei, que isso já vinha se arrastando nos três anos, assim. Tentava, comprava, ia lá colocar em prática. Aí depois você descobre o indicador, ah, IFR, por exemplo, né? Você fala, ah, então eu vou começar a usar ele. Pô, mas tem esse outro aqui, ó, banda de Bollinger. Pô, se eu juntar os dois? E se eu criar o setup do Edu? Aí começava o Salar de Fruta aí. Ah, cara. Na hora que você viu o que você tava fazendo, você falava, meu Deus do céu, cara, você já não tem muito indicador, não? Assim, você já não via nem preço mais, você já não fazia ideia. E aí já tinha uns três anos e meio, né? Que eu tava nessa, assim, de bater a cabeça, de bater a cabeça. Eu lembro que eu viajei com meus pais pra fora, né? Assim, do Brasil. Falei, cara, tô tendo uma ideia, eu vou procurar alguém, eu vou procurar uma corretora, né? Assim, eu já tava com 18 anos ali, mais ou menos. E falei, 18 pra 19, eu falei, vou procurar alguém que... Vou chegar numa corretora aqui fora. Porque no Brasil a coisa tá fechada, não tem muita gente querendo compartilhar conhecimento, tá difícil. Cheguei numa corretora, eu falei, ó, vou ser direto e reto, sou do Brasil, vim aqui, prazer, queria conhecer vocês, tô conhecendo, maravilhosa a estrutura. Tem alguém que ganha dinheiro aqui dentro? Você vai falar, pô, Eduardo, tem várias pessoas. Falei, ah, não é possível. Não, tem várias pessoas, nossos dados são auditados, a gente precisa, porque que a regulamentação é assim, assim, assim. Falei, pô, maravilhoso. Será que você podia tentar perguntar se pra algum deles, eles aceitam receber um brasileiro pra uma conversa rápida, né? Então, assim, eu não vou perguntar muita coisa, prometo. Aí eles conseguiram, né? Então, assim, no dia seguinte, eu tinha de férias, mas já não tinha virado mais férias, porque eu já tava indo atrás ali do que eu queria. Na hora que eu chego, era um escritório, né? Então, assim, pequeno, coisa de três pessoas, num escritório, um num canto, um no outro, uma mesa no meio, assim, uma outra mesinha. E me botaram lá, a gente começou a conversar um pouquinho, eles perguntavam se você já operava, se eu não operava, quanto tempo de mercado eu tinha, que coisa que eu tinha estudado. Conversa bem tranquila mesmo, como se fosse receber qualquer pessoa ali. Na sua casa, só que eles estavam no escritório. E aí, a primeira coisa que me chamou a atenção, o que eu olhei, foi que o gráfico deles não tinha nada. Nada, nada, nada. E o meu, na hora que eu abri, eu até dei uma virada, assim, pra eles não olhassem rápido, porque tinha tudo, né? Um monte de telas, de indicadores. Tudo que eu comprava novo, eu colocava. Tudo que eu queria, eu coloquei. Eu ia colocando tudo, né? Nele ali. Naquela ânsia de sempre que, sempre parecia que faltava alguma coisa. Hoje, hoje, a gente vai chegar ali mais pra frente, hoje eu entendo onde estava o erro do Eduardo. Então, assim, eu consigo hoje identificar. Mas naquela cegueira, enquanto você está caminhando ali na busca, que você acha que você precisa ter 100% de acerto. Então, assim, você acha que você tem que ter uma taxa de acerto maior do que a metade, maior do que 50%. Tem gente que acha que você tem que acertar mais do que você errar. Não necessariamente. Você acha, então, assim, quem nunca, né? Talvez dentro do mercado, a setup ou estratégia com 90% de acerto. Eu já cheguei a pesquisar estratégia com 100% de acerto no Google. Assim, porque toda vez que vinha uma perda, me levava muito capital. Então, eu não sabia controlar as perdas. Então, você fica naquela cegueira tão grande de querer aumentar a sua assertividade cada vez mais. Você esquece de olhar pro lado que você tem que olhar. assim, que é o verdadeiro dentro do mercado. E aí, quando eu cheguei lá, assim, eles estavam operando. Um falou com o outro, olha, dá uma olhada em petróleo, né? Na época, eu fui lá, abri o gráfico, já tinha acesso a esse tipo de mercado. Olhei, olha, vai subir um pouquinho, deve chegar até esses níveis. Nós vamos fazer uma operação aqui. Eles foram lá, executaram uma compra, me avisaram. Eu só acompanhando de longe, fui lá vendo. E aí, de repente, os caras fazem 50 mil dólares, assim, na minha frente. E eu falei, cara, primeira coisa, muito novo ainda, 50 mil vezes 20. É natural. Então, eu fui lá, falei, pô, 50 mil dólares vezes 20 dias. Esse cara tá fazendo um milhão de dólares dentro dessa sala, os três. E aí, eu comecei, cara, vocês dão curso? Não. Vocês ensinam? Não. Falei, mas por favor, cara, me dá um norte. Só preciso de um norte. Vocês me deram um norte. E aí, foi o primeiro contato que eu tive com o Price Action, que é a forma como eu opero hoje. Falei, cara, é básico. O que aconteceu no passado, eu tentei refletir no futuro. O que o grande player tá fazendo hoje, ele vai fazer amanhã. Onde eles compram. E me deram um pouquinho, me deram, tipo, três livros pra começar a ler. Né, assim, me deram os nomes. Eu fui lá, já saí de lá direto, fui comprar os livros. Era em inglês. Eu não falava, falava muito pouco, né, assim. Mal, mal me comunicava pra leitura, então. Que é muito mais técnica, que é mais difícil. E comecei a ler, comecei a ler, comecei a ler. E, assim, o que que eu fazia? Eu não conseguia ler. Então, eu tinha que ir pro Google Tradutor. Colocava a página, digitava a página, traduzia pra mim. E aí, ele ia a página. Eu te traduzia a página. Não era que, hoje em dia, dá pra tirar foto de página, copia e joga. Era não trabalhar. Ou seja, era muita vontade mesmo de estudar. Era, porque, assim, não tem... Eu falo quando a gente coloca na cabeça que a gente quer realmente alguma coisa. Eu, pelo menos, sou muito assim. Ou eu paro, né, ou desisto e não vou muito além. Ou eu começo a entrar mesmo e vou muito a fundo, igual isso que eu tô te falando. Porque, assim, quando eu falei que eu decidi virar trader, porque lá quando eu tive aquela perda, né, inicial dos 30 minutos, me fascinou. Porque eu falei, ó, tava em casa, eu perdi, tudo bem, mas eu poderia ter ganho. E quanto mais eu estudava, mais fascinado eu ficava. Isso é uma coisa que eu ia te pedir. Você falou assim, ó, digamos assim, dos 15 lá, quando você conheceu o mercado, até mais do que 18. Porque ali, quando você teve esse episódio de conhecer essas pessoas, de conhecer o price action, você recém teve o contato com isso. Você ainda não tava ganhando, realmente, dinheiro. Nesse tempo todo que você demorou pra começar a ganhar dinheiro, você não pensou em desistir? Pensou assim, cara, isso aqui não vai ter futuro, eu vou fazer outra coisa da vida? Então, eu... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho